Rio Rio que corres tão fundo Ervas, choupos, corpoval Nem toda a água do mundo Faz os meus versos lavados Oh, imbra minha madrinha Mandem o meu coração Oh, alta noiva que eu tinha Morreu de pura paixão O meu amor que é letrado Mandou-me dizer a mim Que não me quer desalmado Com proclames em latim O meu bem anda em direito Aprende para juir Mostra que guarda preceito Nas sentenças Que me diz Já me formei em amores Tomo o capelo em saudade Deitei fitinhas de cores Pelas cinco faculdades As tricanas são da alta Os futricas de Sansão O mondego deu à malta Um choupo por coração O meu amor estudante Vai-se formar em ciência Não quero que se adiande As fitas medem ausência Amor que não quer serai Bolsa com panos de ermica Por isso eu quero casar Com quem me põe a botica Coimbra minha madrinha Mondego meu coração Mondego meu coração Oh alta noiva que eu tinha Morreu de pura paixão Com quem me põe a botica Com quem me põe a botica O que é isso?